Fora de casa contra o Aldax pelo Campeonato Paulista na segunda rodada, o Tite segue buscando a equipe leal, já que perdeu oito jogadores no início da temporada, mas pelo menos nove já chegaram. Treino tático lá longe das câmeras, mas já adiantamos pra você. Tite investe em sequência. Marlone, que entrou bem no último jogo, ficou com os reservas. O Guilherme também. Já está inscrito, mas se for relacionado pro time que encara o Aldax, a princípio é pro bando. Depois do angustiante desmanche, o Corinthians vive uma temporada de chegadas e apresentações. Alguns jogadores ainda treinam sem passar pela formalidade. É o caso do Williams. Há mais de uma semana integrado ao elenco e hoje chegou o grande dia. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Demorou um pouquinho, mas estou feliz, estou trabalhando com o grupo. Todo mundo me aceitou aqui de braços abertos. O Williams é mais um em um elenco cheio de novatos. É bom pontuar. Se oito jogadores deixaram o time no começo do ano, nove já chegaram pra reforçar. E vem o décimo aí. Balbuena, paraguaio, zagueiro do Libertar. Fizemos um acordo. Chegamos às duas partes, Corinthians e Atleta. Está fechado. O clube aceitou a nossa proposta, mas ainda não podemos falar que está fechado, porque ainda não temos algumas pendências de forma de pagamento. É, mudaram os nomes, os jogadores, mas a confiança continua a mesma no Corinthians. E aí E aí